oi gente voltei dessa vez vou fazer manteiga caseira com creme de leite apenas um ingrediente o creme de leite o teor de gordura tem que ser esse aqui de 35% tem que ser esse creme de leite aqui e tem que estar bem gelado agora eu vou bater olha só gente eu bati aqui por cinco minutinhos tá virou esse ponto aqui ó de chantilly tá se vocês quiserem colocar sal vocês coloca tá é opcional se não vocês quiser a manteiga caseira só ela mesmo sem sal pode fazer eu vou colocar sal aqui no meu e vou continuar batendo ó para virar manteiga chegou o ponto de chantilly bati cinco minutos agora eu vou continuar batendo aqui viu para virar a manteiga olha só gente eu bati aqui por mais quatro minutinhos já virou a manteiga fica assim ó esse líquido ó agora eu vou escorrer aqui no pano de prato pronto agora eu vou pegar aqui e vou espremer tá gente para tirar o líquido e ficar só a manteiga e olha só gente coloquei aqui tá olha só que delícia fica bem amarelinho eu vou pegar aqui uma bolacha tá e vou provar para vocês verem como fica olha só a consistência ó olha só gente que delícia eu peguei demais vou colocar um pouquinho aqui ó como fica fica deliciosa gente olha só que delícia uma delícia muito gostosa mesmo se vocês gostarem do vídeo vocês não esquece de dar um joinha se inscrever no meu canal ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo tchau